Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou a Alina. Eu sou o Tchelo e hoje vamos continuar com a nossa série de monstros de D&D. Hoje, falando da Quimera. A Quimera foi a vencedora da semana com 33% dos votos, dos mais de 5.700, ou seja, recorde de novo. Muito obrigado para quem participou. E quem foi rebaixado foi o Abolete, o peixão sinistro, com poderes psíônicos do mal, das trevas, terror dos sete mares. Infelizmente, não agradou. Quem sabe ele volta na repescagem um dia, mas os Mímicos estão firmes e fortes. Team Mímicos. Foram melhores do que os Orcs nessa votação. Cadê o time Orcs? Então, vamos ver a semana que vem como é que vai ser. Eu achei que o Licantropo ia ganhar de lavada. É, o Licantropo, você tá bem. O pessoal pediu, chorou, colocamos. Cadê? Então, vamos começar o nosso vídeo sobre Quimeras. As Quimeras são monstruosidades, criaturas de tamanho grande e que são uma amálgama, uma mistura de três monstros, três criaturas. Exatamente, imaginem um leão com uma cabeça enorme, super... E aí, mais uma cabeça de dragão e mais uma terceira cabeça de bode. Ele é um pouco diferente da Quimera da mitologia grega. Isso. A Quimera da mitologia grega, ela tinha a cabeça de leão, a metade do corpo dele saia uma cabeça de bode e o rabo. Era uma cobra, o rabo, né? E tinha asas também e voava. Mas as similaridades são que os dois voam, tanto a versão da mitologia grega quanto a versão de D&D. As criaturas voam e cospem fogo. Isso é importante para a Quimera. E a gente acredita que esse vídeo tenha sido muito votado por causa das Quimeras de um anime chamado Fullmetal Alchemist. E a gente foi assistir, porque a gente só tinha assistido um episódio ou outro, a gente não tinha assistido o bastante para conhecer as Quimeras. E a gente viu como são as Quimeras lá do Fullmetal. Quando chegou no quarto episódio da série, a gente chorou muito no sofá e não estava preparado para isso. Não, não estava. Foi muito triste. A gente não sabia que era daquele jeito. Não sabíamos, não sabíamos. É legal assistir. A gente só comentou do anime porque é um bom anime. É bom, é bom, é muito bom. É muito legal, mas se preparem o coração. Prepara o lenço e boa sorte aí. Voltando para D&D. Voltando para D&D, a Quimera de D&D, ela nasceu, ela foi criada por causa da loucura do príncipe dos demônios Demogorgon. O que aconteceu? D&D, alguns humanos, uns cultistas malucos fizeram um ritual que trouxe Demogorgon para o plano material. Demogorgon, para quem não se lembra, a gente já falou dele aqui nos vídeos sobre os planos, ele é um Lorde Demônio do Abismo. Ele é uma criatura de duas cabeças, gigantesca, totalmente insana, cruel. E ela tem poderes diversos. Entre os poderes dela, ela tem o poder de criar novos monstros. Exato. E quando ele viu as criaturas no pasto, no plano material, viu um cavalo, viu uma zebra, viu um cachorro, ele achou tudo muito tedioso. É, não, eu quero misturar tudo isso aí, ver no que vai dar. Vou fazer melhor. Ele foi lá e misturou alguns monstros que ele viu pelo caminho, um dragão, um bode e um leão. E criou, assim, as Quimeras. E as Quimeras se tornaram criaturas aí, se reproduziram pelo mundo e são raras, mas ainda... São raras e são monstros super poderosos. São bem poderosos, principalmente pra personagens aí no começo de carreira, eles vão enfrentar a Quimera ali a nível de desafio 6, já dá trabalho. E elas são completamente territoriais, as Quimeras são solitárias. Só que ele tem aquele comportamento avarento de querer juntar tesouro que o dragão tem também. E isso faz dele um inimigo formidável, porque ele não só quer comer a sua cara, ele também quer o seu ouro. O seu tesouro. É, os seus tesouros. Demogorgon voltou pro abismo, mas as Quimeras ficaram no plano material, aí, aterrorizando a população. A Quimera, ela vive em conflito, porque como ela tem essas três cabeças, né? Então imagina que, assim, a cabeça de leão, ela sempre quer provar que ela é o animal, né? Que domina aquela região. Então, se ela ver qualquer bicho, qualquer criatura que esteja na área dela, ela vai querer desafiar pra ela mostrar que ela é dona daquele lugar. Já a cabeça de dragão dela fica olhando pra tesouro. Então ela quer, é muito mais importante conseguir um tesouro, gemas, joias e coisas bonitas, do que se provar contra outra criatura. E a cabeça de bode é teimosa, entendeu? Então ela fala assim, ah não, eu quero porque eu quero porque eu quero. Eu quero lutar com ele e eu vou ganhar dele e eu vou lutar até a morte se eu tiver que lutar. Isso pode até ser um ponto fraco dela, né? Todas essas criaturas, grandes predadores que voam, ele considera rival, né? E ele vai querer expulsar do território dele. Então assim, eles consideram que a área deles é tipo uma área de 10 milhas. Então é uma área bem grande, né? E quem as Quimeras costumam enxergar como seus maiores inimigos, né? Então imagina aqui, tipo, dragão, dragão da cabeça da Quimera vai achar que é melhor do que aquele dragão. Então vai lutar. Mantícoras, peritons, gente, eu pesquisando, eu achei essa criatura, peritons, como eles são bonitos. Nossa, olhem só, a gente vai colocar uma imagem aqui pra vocês darem uma olhada. A Lina adorou o periton. É, que mais que a gente tem? Ah, wyvern, né? Ele odeia wyverns. Grifos, você já falou? Não, grifos. Grifos, agora, apesar de ser extremamente burro, a Quimera dá pra negociar algumas coisas com ela. Tipo, se uma Quimera aparece diante do grupo e o grupo oferecer comida, tesouros, falar como você é bonita, Quimera, como você é elegante, a cabeça de dragão vai acabar achando o máximo, vai ficar todas se sentindo, entendeu? E capaz de sobreviverem. De repente, né? Muitos vilões conseguem ter uma Quimera defendendo o seu lar, ou alguma coisa assim, como um aliado, se ele trouxer pra Quimera uma fonte constante de comida e tesouro. E aí você consegue, por exemplo, um Beholder, né? Pode ter um lar que tenha uma Quimera ali de guardiã, de serva. Bom, a gente já falou um pouquinho das características da Quimera. A gente citou Fullmetal Alchemist, falou de D&D como ela é em D&D, mas a gente gostaria de falar um pouquinho pra vocês sobre a origem da Quimera na mitologia, né? Então a Quimera, ela foi, era um bicho só, né? Não era uma raça como a gente vê em D&D, ela era um único bicho, filha de um gigante chamado Tifão, com uma mulher serpente chamada Equidna. Ela é uma gigantesca criatura capaz ali de dar luz a diversos monstros. Ela tem ali, entre os filhos ou irmãos, cada um conta a história de um jeito, mas o Cérberus, o cão de três cabeças, é filho ou irmão da Equidna. Também a Hidra, clássico monstro da mitologia grega, é outro. E também aquele leão que o Hércules mata nos 12 trabalhos dele, também é filho dessa mãe de todos os monstros. E a Quimera foi derrotada, né? O monstro acabou sendo morto por um herói, um herói chamado Belerofonte. Que é também de descendência divina, né? O Belerofonte era o filho de Poseidon. E ele precisou fazer uma busca, um quest, pra matar a Quimera. Isso que é bem legal, bem D&D, assim. Ele precisou primeiro domar o Pegasus. Pegasus também que era uma criatura só, não era uma espécie. E aí ele foi passar uma noite no templo... Templo de Minerva, lá rezando e o caramba, pra conseguir domesticar o Pegasus. E aí ele, montado no Pegasus, foi fazer um combate aéreo com a Quimera. Épico, né? Épico. Tocando Blind Guardian de fundo. Só que aí, nesse combate aéreo, né? Ele lá, o Belerofonte, tchá, tchá, com essas flechadas. Só que a Quimera, ela é tão quente, mas tão quente, que as flechas, elas derretiam no ar. As pontas, né? As pontas, derretiam, derretiam. E aí ele viu que não tava dando certo. Pegou uma lança dele, né? Feita de chumbo, resolveu lançar em cima da Quimera. E aí, quando a lança tava se aproximando, ela começou a derreter. Mas o chumbo derretido entrou na garganta da Quimera e matou ela. Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora das características da ficha da Quimera. Que você pode inventar alguma mudança nas características físicas da sua Quimera, né? É, tem um clássico, uma mistura clássica que é a Gorgimera, que é a Quimera, que em vez da cabeça de bode, eles têm a cabeça de um Gorgon, que é aquele touro com pele de metal que cospe gás que transforma você em pedra. Falando um pouquinho das características físicas dela, não tem nenhum tipo de proteção em cima do corpo dela, então ela tem uma classe de armadura baixa, é 14, a classe de armadura dela. Em um ataque ela faz três coisas, né? Ela dá uma mordida, uma patada e uma chifrada. É, isso quando o bafo de fogo não está disponível, daí em vez da mordida ela solta o bafo de fogo. Exato, e para fazer o bafo de fogo ela rola um D6, se ela tirar cinco ou seis ela carregou o bafo e aí o bafo é mais forte, ela solta o bafo. E outra característica é que ela voa, ela voa meio descoordenada ali, mas voa, anda 60 pés no ar voando. Então agora a gente vai dar aí algumas dicas para você colocar uma Quimera na sua aventura, lembrando que ela é um monstro de nível de desafio 6. É, você pode fazer um vilarejo que é atormentado por uma Quimera e há anos e anos e anos o vilarejo junta parte, colhe impostos dos aldeões, junta ouro, tudo, para entregar para a Quimera, para a Quimera deixar eles em paz e tudo mais. Só que um dia desses essa oferenda na noite anterior foi roubada por ladrões. E agora ou o grupo encontra quem roubou a oferenda ou a Quimera vai vir e vai arrasar o vilarejo todo. Isso é muito legal para uma campanha de nível baixo, porque a Quimera realmente é um desafio assim, gigante. Se o grupo falhar, aí eles têm que lutar ou fugir da Quimera. Esse foi o nosso vídeo sobre Quimeras. Pessoal, agora entre lá na nossa comunidade, a aba Comunidade do YouTube e vote no monstro da semana que vem. E também a gente está com uma campanha de financiamento recorrente para a gente poder cada vez mais fazer mais conteúdo para vocês. Então entrem lá no apoia.se barra RPG Planet e deem uma olhada nas recompensas que são muito legais. É isso aí pessoal, até semana que vem. Tchau!